É galera, a gente veio aqui agora com muita indignação. É a cara de indignação. Muita embalagem aqui na Europa acontece isso, tem uma embalagem e tem outra embalagem do lado de dentro. Até já vi coisas piores, tá? É porque a gente lembrou agora disso. Às vezes vem uma sacola e cada pãozinho dentro da sacola vem com uma sacolinha separada. Então tipo, uma caixa, vem uma embalagem de biscoitos dentro da caixa e cada um biscoito embalado no plástico. Cara, vamos ajudar a natureza aí, né? Tá tenso o negócio. É tenso. Fala galerinha, olha lá, estamos na cozinha aqui, fizemos um rango super light, olha lá, saladinha. Aqui, como é que é light? Mas isso aqui não faz mal, é vida? Não, não faz mal, é. Ó, compramos um atum que é muito gostoso. Melhor da vida. Dica de atum aqui na Eslovênia. Acho que foi 89 centavos. É, caro. Mas tudo aqui na Eslovênia é muito caro. Mas é muito gostoso. Muito caro. E aí estamos aqui na cozinha, aí conhecemos aqui... Um egípcio. Um egípcio. Amanhã ele vai estar aí, de repente. Eles fizeram também uma carne. Um egípcio e um ucraniano que estão vivendo aqui, estão no intercâmbio estudando e tal. Eles moram na Lituânia. É bom que a gente já está sabendo também como é a Lituânia, o Egito e a Ucrânia, porque são países que a gente pretende visitar em breve. Então a gente já vai apanhando. Onde é que a gente está fazendo? Comendo salada. Você veja. Light. Os nomes dos nossos colegas são Mustafa e Anetori. É isso aí. Estou fazendo as pessoas só para lembrar quando reencontrá-los. Bom dia, bom dia, galera. Aqui, ó, essa casa aqui atrás em construção é onde a gente está ficando. Depois a gente pode mostrar mais detalhes lá dentro. Cuidado para não morrer, estou com a ladeirinha. Uau, passou bem pertinho aqui. A gente vai seguir por essa rua aqui para chegar lá no centro de Ljubljana. Vamos andar hoje na cidade. O céu azul lá no céu. E aí, galera? Onde nós estamos? Estamos em Ljubljana, capital da Eslovênia. A cidade é muito bonita. Chegamos ontem e ficamos o dia inteiro dormindo e comendo e dormindo e comendo. E dando aula. O Daniel deu aula, eu comecei a editar uns vídeos. A gente dormiu mais do que tudo. Também 25 horas de viagem. Pois é, ficamos... Vocês viram aí o perrengue de Toulouse até aqui. Paramos ainda em Lyon e... Uma paradinha assim de 40 minutos. 40 minutos. Era para ser duas horas e tal. Mas o ônibus atrasou muito para chegar em Toulouse. E a gente dormiu só três horas. Três horinhas a gente dormiu. E aí acordamos cedo, cinco horas, para poder sair cedo. Chegamos lá com quase uma hora de antecedência. E ainda assim o ônibus atrasou. Então, quer dizer, ficamos três horas de antecedência lá no... Três horas. Mas fazer o quê? São essas coisas que acontecem. E nós estamos bem, felizes, alegres. E vamos passear nos pontos mais lindos de Ljubljana. Daqui a pouco mostro mais. Ah, esqueci de falar também, o nosso host foi buscar a gente. Estava um dia de chuva terrível. Maravilha, bom demais. E aí a gente já tinha lido nos comentários que ele era muito solícito. E se ele não fosse buscar, a gente ia andar quatro quilômetros na chuva, no frio, com duas mochilas. Mas ainda bem que ele foi lá buscar a gente. Mostra para a galera aqui essa pontezinha que é tão linda. Pois é, Daniel. E é tipo assim, a gente está meio na quebrada aqui do centro, bem longe do centro. Então a gente vai andando, mas olha as vistas que a gente tem. Ah, o visual é muito bonito. Ó. Que gratuza. Aqui e lá. Ó, tem até o engarrafamento ali, ó. Esse visual. É bom que a gente fica numa área residencial aqui. Então, a gente fica afastado do centro, é bem silencioso, não é muito barulhento. E faz uma caminhadinha assim. Nossa, eu dormi a noite inteirinha. Pra ir no centro. Entendeu? Ah, o quarto quentinho também. Quentinho. Maravilhoso. E esse visual de folha seca, de inverno, assim, que a gente está no inverno. Uhum. É muito, muito bonito. A sorte é que o inverno aqui, eu não estou achando frio, mais frio, por exemplo. Ou a gente vai se acostumando, né? Porque está tipo 5 graus. Ah, mas não tem vento, que já é uma coisa boa. Se não venta, a gente fica de boa. Eu tenho um casaco bem bom, que a gente arrumou, então, até zero. Assim, a gente consegue encarar numa boa. E dizem que depois que passa de zero pra baixo, fica tudo igual ao zero. Tudo igual ao zero. Então, eu acho que não. Mas tem gente que diz isso. Acho que a gente não vai chegar, por enquanto, a menos 20, sei lá. É. Estamos indo para o centro e daqui a pouco a gente mostra muita coisa bonita do centro. Olha, a gente estava observando esse arco aqui, ó. Parece ser casa mesmo, né? Tem uns apartamentos assim, né? Tem uns apartamentos assim, né? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, sacanagem. Tchau, tchau.